Nossa, eu tava procurando um jogo de vergonha, quando na cagada eu baixei o meu motor que, por acaso, se eu não se deixar, tem todos os jogos, a maioria dos jogos, quase todos os jogos do Super Nintendo, de fita, quase todos os jogos de antigo. Metroid, Castlevania, Zelda, Maia, tudo, Punch Sound, Kirby, Street Fighter, Killer Instinct, Final Fight, Super Ghost, Mega Man também, Yoshi, Assassin's Bomberman, Top Gear. Eu baixei três coleção na cagada, sem querer, sem querer, eu achei um motor que tinha três coleção, que tem até jogo do Sonic também, do Pokémon, até Game Boy Advance, tem quase todo jogo de Game Boy Advance. Do Mario também de novo, sempre Mario, Zelda de novo, Bomberman de novo, Mega Man Battle Network também, Castlevania, Fire Emblem, Mario Kart, e tem um melhor das coleções, que é o primeiro, que é o que mais tem negócio, tem quase 20 jogos em um, que é o Nintendo mais antigo que tem, que é esse aqui, Nintendo com atalho, acho que é. Aí, baixei, negócio aqui, negócio aqui, aqui, o Blebob, Donkey Kong, Donkey Kong, Dragon Ball, Dragon Ball, de todos os Mega Man, Mega Man 1, 5, 4, 5, 6, Datrogas Ninja, Pac-Man, Pokémon, Penguim, Pac-Man, Rock-Man, 3, Rock-Man, não sei o que, Rock-Man, 7, os Mega Man, tudo quase, espião vezes espião, que é o melhor que tem, vamos ver quanto jogo, na cagada, não tem que falar nada, falou.